Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, e no vídeo de hoje daria uma dica pra você que gosta de ouvir música, tem sua pasta, seu pendrive, e quando vai escutar tem uma música alta e outra baixa, aquela bagunça, né? Então eu vou te apresentar um software que vai corrigir isso automaticamente, beleza? Então vamos pro computador pra você ver como utilizar ele. Maravilha! Aqui no seu computador você vai escolher um navegador de preferência, que no meu caso é o Mozilla Firefox, e na pesquisa você vai digitar MP3 Game, beleza? Você vai utilizar esse MP3 Game Download e você vai acessar esse aqui, da OptiDown, né? OptiDown, uma coisa assim. Você entrou ali, vem aqui nessa versão mais recente e vai fazer o download. Aqui no Mozilla vai ser aqui em cima, tá? O download. Quando terminar, você vem e clica pra ele executar. Ok, aqui você vem em Next, na segunda parte Next novamente, e Install por último, tá? Aqui esse quadradinho é pra ele abrir assim que você finalizar. Finalizamos e ele abriu. Vou fechar a página de internet. Eu vou estar utilizando o Som de Forge pra gente ver as mudanças, né, do áudio. Ao abrir aqui o Som de Forge, eu vou abrir essa pasta Teste, ó. Essa aqui tá na minha área de trabalho. Nessa pasta Teste tem dois áudios que eu vou selecionar e abrir no Som de Forge. E aqui, ó, você pode ver que tem uma baixa e uma outra alta. Vou executar pra você ver. Você pode ver até a diferença nos gráficos. Beleza. Então, já vimos aqui a diferença. Vou fechar o Som de Forge. E agora, gente, aqui no software, aqui ficou salvo a minha opção, a sua, provavelmente vai estar em 89 aqui, tá? Aqui você pode adicionar os arquivos unitários. Você adiciona por arquivo. Aqui você adiciona a pasta, que eu acho bem interessante. Geralmente, se você quer corrigir, você quer corrigir todas as músicas de uma certa pasta, né? O meu conselho é que você faça uma cópia da pasta antes de você editar, antes de você fazer esse teste. Por quê? Se você errar, talvez a forma que você errou não tem mais volta, entendeu? Então, faça uma cópia aí. E aqui você vem em adicionar a pasta. Aí você vai localizar, igual a minha tá aqui, ó, área de trabalho, teste. Aí eu dei o OK e ele já puxou os arquivos da pasta aqui. Eu vou colocar a quantidade que eu já sei que dá certo pra mim, que é o volume 95. E agora você vem aqui, se você quiser só analisar o volume que tá, você vem nesse aqui, ó, nesse track e analisa. Agora aqui já é mesmo pra resolver o problema. Aí terminou um e terminou o outro. Beleza. Agora eu vou fechar aqui e vamos ver como que ficou. Abri de novo o Sunforge. E selecionamos as duas faixas. Olha aqui, gente. Pode ver que uma baixou um pouquinho o volume e a outra aumentou. Então elas ficaram na mesma faixa de áudio. Vou executar aqui e vocês olhem o gráfico pra ver. Então, gente, esse aí é o vídeo que eu tenho pra vocês. Eu espero que ele tenha te ajudado, resolvido aí seu problema. Beleza? Se você quiser se resolver, eu peço que você deixe o like e até mesmo se inscreva no canal pra que você receba mais dicas como essa. Tranquilo? Dá um forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON